Quando os jogadores da seleção brasileira chegaram à Rússia, desembarcaram no suíço hotel Sochi Camelia, em Sochi. Lá, foram recebidos com alegria pela equipe de funcionários de um dos resorts mais luxuosos do mundo. Logo na entrada, um coral formado por mulheres russas animou os atletas. Marcelo e Neymar até arriscaram uma dancinha. A delegação correspondeu com sorrisos, acenos e poses para fotos. Mas todo mundo quer saber. Como é o local, está abrigando os atletas na Rússia? Fotos do hotel da seleção brasileira em Sochi e ver todas. Divulgação, 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 divulgação. Não existe uma descrição para essa imagem ou galeria ou suíço hotel resort Sochi Camelia. O nome faz alusão às camélias da região. É um luxuoso resort de praia, do grupo francês Acor Hotels. Ele está localizado em um destino elegante na Riviera Russa, entre o Mar Negro, e a Cordilheira do Cáucaso. Ocupa a área de 7 hectares de um incrível parque verde, com direito a uma praia privativa. Com 203 quartos, inclui 19 suítes de luxo, das quais 8 são duplexes. Todos os aposentos, com varandas espaçosas com vista para o março, combinam simplicidade elegante e design contemporâneo. Cada jogador do Brasil, ficará sozinho em seus aposentos. Dos sete andares do prédio, a seleção brasileira está ocupando cinco. Além dos três pisos dedicados para as suítes dos jogadores, o quarto andar virou uma academia, onde foram instalados aparelhos de musculação e exercícios aeróbicos. O sétimo piso, por sua vez, transformou-se no Departamento Médico do Brasil, onde os atletas realizam tratamentos e fisioterapia. A delegação verde e amarela, dispõe de Wi-Fi gratuito, prego bar e televisões de tela plana com sinal via satélite. Além de restaurantes com o melhor da gastronomia europeia, os jogadores brasileiros curtem piscinas aquecidas, as quadras de tênis, e o spa. Há dez anos, o elegante prédio do hotel no sul da Rússia estava em ruínas. Construído na época da União Soviética, entre os anos 1930 e 1940, para ser um dos balneários para o proletariado, o suíço hotel Ossochi ficou abandonado a partir dos anos 1990. Há registros de que os astronautas Yuri Gagarin e o Armstrong se hospedaram na mesma época no antigo balneário. Agora, o local foi remodelado para receber o Brasil.S.O.C.H. e com cerca de 340 mil habitantes, Sochi é uma das cidades-sede da Copa. Ficou conhecida mundialmente depois das Olímpiadas de inverno de 2014. Além disso, é a sede da etapa russa do campeonato de Fórmula 1. Neste Mundial, a cidade vem sendo comparada ao Rio de Janeiro, no período das Olímpiadas de 2016, pela movimentação e atrações dedicadas aos turistas. S.O.C.H. e com mais de 140 quilômetros de litoral. Agora, no verão, as temperaturas variam de 26 a 32 graus. Com muitos dias ensolarados, a ida à praia entre um jogo e outro é certeira. As paisagens da cidade são tão belas quanto contrastantes. De um lado, está o março, é, de outro, os Alpes-Nevados do Cáucaso, na fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão. . . . . .